Novo campeonato de skin, vocês estavam com saudade? Pois é, a gente vai ter um campeonato no dia 29 e 30 agora, valendo essa skin que vocês estão vendo aí na tela, que é o campeonato Galaxy 4, tá? Todos o top 500, beleza? Top 500 no campeonato Galaxy, vai receber antecipadamente o traje, cadê que eu perdi aqui? Sintonia, sideral, mais o acessório para as costas, picareta, gesto e envelopamento, tudo isso de graça, tá? É um campeonato Galaxy, geralmente esses campeonatos, eu posso estar falando bobagem aqui, mas eles acontecem somente no celular, né? Quando você joga no Android, mas dessa vez não vai ser só isso, é um campeonato no modo solo, construção zero, que vai acontecer no dia 29 no Android e no dia 30 em todas as plataformas, tá bom? Exatamente. Então dessa vez você vai ter no dia 29 de julho agora, o campeonato somente no celular, tá? No mobile para você jogar, no Android no caso, e no dia 30, você que joga em qualquer plataforma que suporta o Fortnite, você vai poder jogar. Os top 500, do 1 ao 500, vai receber então antecipadamente todos os itens dela, tá bom? O traje, mochila, picareta, gesto e envelopamento, e no futuro próximo, quando ela for lançada, sim, essa skin vai ser lançada na loja de itens, você vai receber um estilo adicional para ela, para você que comprar ou para você que ganhar ela no campeonato, tá? Por enquanto, só esse estilo que vocês estão vendo aí na tela, noticiazinha que eu estou falando para vocês, você vai receber a skin e depois o gesto quando ela for lançada na loja, tá? Comenta aqui embaixo se vocês vão participar, eu estava com saudade desse estilo de campeonato, tudo que dá aqui para baixo é a notícia que eu acabei de falar para vocês, tá? Campeonato zero build, dia 29 e 30, dia 29 somente nos celulares, depois no dia 30 você pode jogar em qualquer plataforma. Saúde, amém! O campeonato vai acontecer das 18h às 20h, se eu não me engano, é somente 2h de campeonato, tá? Eu tenho que ver se o campeonato no dia 30, que é para todas as plataformas, vai ter duração de 3h, que é mais comum, e se você fizer ao menos 8 pontos, você recebe esse spray aí, tá bom? O sprayzinho gato galáctico. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, aqui está as regras da pontuação, né? Mais vitória 30 pontos, cada eliminação 1 ponto, objetivos meio de abrir um cofre 3 pontos, capturar um PI de fenda 3 pontos, então assim, é... A participação do campeonato, galera, entre outros requisitos, a participação dos jogadores precisam habilitar, verificar dois fatores, essas coisas que a gente está acostumado, beleza? Tá vendo? Você pode verificar o nível da conta na aba, estar no rank bronze 1 ou superior na construção ranqueada, jogadores com cada conta limitada não podem participar, essas coisas, detalhes que a gente está acostumado, tá? Vamos lá então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Saudade de um campeonatinho, eu estou jogando bem pouco, não sei se eu tenho a capacidade nem de jogar esse campeonato, e se eu vou conseguir, se estão vendo que o campeonato também é o canal também corrido, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu gostei da skin, curioso para ver ela em game.